Música é apresentado por Rolex. A Cidade Morta de Erich Wolfgang Korngold combina os universos de Hitchcock e de Freud. A ópera misteriosa e mística do compositor austríaco do início do século XX subiu ao palco na ópera estatal da Baviera, em Munique. O libreto gira em torno de Paul, um homem que perdeu a mulher e não consegue recuperar o gosto pela vida. Quando se apaixona por Marietta, que é parecida com a antiga esposa, sente-se dividido entre o desejo e o sentimento de culpa. Os quartos que se dividem e se voltam a juntar são o reflexo do conflito interior. O cenógrafo traduziu bem a ideia. Podemos imaginar a cidade como um espaço psicológico, um espaço Sigmund Freud. A casa de banho aparece de repente no telhado. O polo está cá em baixo, o que nos dá a sensação de estarmos num sonho e de não conseguirmos chegar a um objeto, apesar de ao mesmo tempo sentirmos que está próximo. A obra é considerada como um verdadeiro desafio técnico para os cantores. Tecnicamente, o que o tenor tem de fazer no primeiro ato é quase impossível. Penso que a dificuldade técnica se deve à juventude de Korngold. Ele não sabia até onde a voz podia ir. Tinha em mente mudanças de harmonia e de ritmo incríveis. É um labirinto louco que mistura vários estilos. A obra foi dirigida pelo maestro Kirill Petrenko. O som da orquestra no fosso é algo muito difícil de ouvir noutros lados, especialmente quando estamos perante uma obra tão difícil. Kirill Petrenko consegue dissecá-la, em parte, sem perder a poesia. Ao mesmo tempo, há contradições, pausas e flashes surpreendentes que nos fazem pensar em Hitchcock. Depois de uma viagem pelas profundezas da mente, o protagonista mata a segunda mulher, mas só em sonhos. Será que vai voltar a ser feliz? Penso que é uma bela ideia terminar sem que saibamos claramente o que vai acontecer. O próprio Korngold escreveu na partitura que o palco deve permanecer visível até à última nota. A cortina sobe e mostra o vazio do palco. Música a folha apresentado por Rolex. A cortina sobe eRA A cortina sobe e A cortina sobe Marlietta Poxa